De acordo com a delegada Franciela Alberton, o preso Claudir Lisboa da Silva foi interrogado no início da tarde da terça-feira, após deixar o Hospital São Lucas, onde estava internado desde a tarde do sábado. Bem como no procedimento instaurado pela prisão em flagrante, que ele foi autuado em flagrante pelos crimes de furto qualificado, pela residência que ele invadiu durante a madrugada e os objetos que de lá ele subtraiu, e também pela tentativa de homicídio contra os policiais, já que ele efetou disparos contra a equipe para evitar sua prisão. Durante os interrogatórios, em todos eles, ele disse que estava surpreso com as acusações que estavam lhe sendo feitas, porque durante todo o tempo ele acreditou que estava sendo perseguido apenas pelo rompimento da tornozeleira, e por isso, por essa surpresa nas acusações, ele permaneceria em silêncio. Alegou que fora condenado injustamente em todos os casos anteriores, que ele nunca praticou crime algum, e que agora, novamente, ele estava sendo injustamente acusado. E que por isso ele permaneceria em silêncio, né, e buscaria um advogado para que pudesse defendê-lo e provar a sua inocência. Ainda, segundo a delegada, é um direito do interrogado permanecer em silêncio, sendo assim, o interrogatório teve de ser suspenso. O suspeito permanece preso. Ele foi imediatamente encaminhado ao sistema prisional, o local onde ele está, por hora, não vai ser divulgado, por uma questão de segurança. Durante a oitiva, ele acabou informalmente relatando aos policiais que estava, desde o rompimento da tornozeleira eletrônica, quando a gente conseguiu captar a sua entrada aqui no município de Pato Branco, desde então ele estava escondido em meio ao mato, né, ele afirma que ia mudando de mato em mato, se alimentando de doações de moradores e também de produtos que ele colhia, né, de hortas, de frutas, né, e que ele foi vivendo assim nesse período que ele permaneceu foragido. Sobre a arma que o suspeito portava, no dia seguinte à prisão, a polícia fez varredura na mata onde ele foi encontrado. É uma mata extremamente extensa e densa, foi feita varredura com um cão farejador do NOC e também com um detector de metal, porém, realmente, é buscar uma agulha no palheiro, né, então a gente não conseguiu localizar essa arma. Foi apreendido o carregador dela com as munições, que são exatamente as mesmas munições da que foi utilizada no homicídio do Guilherme, esse carregador ele perdeu lá no primeiro confronto, na primeira fuga da polícia, ainda na quinta-feira. Esse material foi encaminhado para confronto balístico, ontem o proprietário da arma, né, foi ouvido, essa arma foi subtraída da casa dele e, coincidentemente, ele reside muito próximo da residência dos familiares, né, do suspeito, o que indica que foi o suspeito o autor do furto e, inclusive, ele reconheceu o carregador, que foi, né, dispensado, perdido aí pelo suspeito na fuga, como sendo o carregador da arma dele. Então, a gente já sabe que a arma que o suspeito portava quando da sua prisão, a que ele dispensou no mato, é essa arma que foi furtada pouco antes do segundo crime, né, da residência desse proprietário. O proprietário da arma usava adesivos, uma identificação indicando que a arma pertencia a um atirador de clube. Ele é atirador, né, de clube pertencente a clube de tiro e isso que fez com que o suspeito soubesse que na casa havia armas. Então, a gente percebe essa conduta, né, dos associados a clube de tiro, dos CACs, que eles costumam identificar seus veículos com esses adesivos, mas que isso também faz com que pessoas interessadas em subtrair armas de fogo saibam aonde buscá-las. Três meses de investigação para a polícia conseguir localizar e chegar até o Claudio Lisboa da Silva. Vivia como um fantasma e não deixava rastro. A partir do momento que nós o localizamos no interior do município de Clevelândia, sabíamos que a não captura dele ali, ou deixar ele se afastar e perdermos ele de vista, seria talvez uma impossibilidade de localizá-lo posteriormente. Então, precisamos cercá-lo naquele momento, precisamos rastreá-lo sem fim até que foi possível a sua captura. Porque, de fato, se a gente não fizesse essa ação continuada e permanente naquele momento, ele certamente teria, né, até hoje estaria em local certo e a gente não teria mais como rastreá-lo.